Aqui ele não fica. Eu intercedei pelo seu amigo. Olha, eu vou logo avisando. Aqui nessa casa eu não tolero racismo nem preconceito. Eu sei, Alba. Eu sei que o Natal tem um gênio difícil. Mas ele é boa pessoa. Ah, querida. O que você veio fazer aqui? A cor na mansa, é? Por favor, Alba. Eu prometo que não vai se repetir. Que seja a última vez. Você tem um coração tão bom. Você deveria se cercar de pessoas com energia melhor. Eu sei, Alba. Melhor é que eu procuro. Não vai me dizer que está grávida, né? Não. Não. Eu vi. Não, eu tive... Eu tive uma visão. Alba, para com isso. Você sabe que eu tenho medo, Alba. Olha como eu estou. Estou tudo arrepiado. Para, Alba. O que está acontecendo? A última vez que isso aconteceu, ela... Ela previu que a ex-esposa dela ia morrer. Menina... A morte não é o fim. A vida... É feita de encontros. É preciso saber identificá-los. Para a gente não deixar passar. Não tenha medo da morte. Se ela for inevitável. E estiver perto de você. Para com isso, Alba. Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Eu preciso ir no banheiro. Eu estou todo linchado. O que você não vê? Você disse que alguém próximo era a morrer. A CIDADE NO BRASIL Abra a janela. Veja o dia como está. Veja como a vida é bela. Ou ainda vai se tornar. Sai pra caminhar. Rode a cidade. Se a vida for tempestade. Então sai pra se molhar. Venha então me acompanhar. Acompanhar-se e ter ao certo um lugar pra chegar Cante o mais alto que puder, abrace quem perto estiver Vamos espalhar amor a outro Porque amar sozinho é tão pouco Vamos espalhar amor a outro Porque amar sozinho é tão pouco